Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu tô passando aqui pra deixar mais aquela dica dessa caixa de som pra você, tá bom? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essas caixinhas e agora hoje surgiu outro aqui pra mim com uma saída queimada, só que aí eu vou passar pra vocês um diferencial que aconteceu aqui, ó. Deixa eu pegar a saída dela aqui pra você ver, ó. Essa daqui é a saída dela, essa daqui usa o XPT9911, tá bom? Eu comprei no Mercado Livre. Só que aí eu coloquei a saída nova e aconteceu um sintoma interessante. A caixa de som, ela não deu som, só que quando eu tirei a fonte da tomada, ela deu som e morreu, porque a bateria interna provavelmente também não tá funcionando. E aí depois, quando eu prestei atenção, o cliente tinha colocado uma fonte de 12 volts, sendo que a alimentação dessa caixa é 9 volts. Então, provavelmente, o cliente acabou queimando sem querer, sem saber, colocando uma fonte de 12 volts aqui. E o interessante é que a saída nova, ela fazia esse sintoma. Quando eu coloquei, não deu som, quando eu tirava da tomada, aí ela dava som por meio segundo e desligava devido à fonte estar fora da tomada. Foi aí que eu lembrei de conferir a fonte, que a gente está apressado no dia a dia. Às vezes esquece de conferir a fonte, se realmente o cliente trouxe a fonte com a voltagem correta, tá bom? E aí acabou que eu coloquei uma fonte de 9 volts agora e a caixa ficou normal. Eu só não vou erguer o volume dela aqui agora pra vocês, porque tá tocando uma música com direitos autorais, provavelmente eu vou perder a monetização do vídeo, tá? Mas depois, se eu conseguir alguma coisa com eletrônico sem direito autoral, eu coloco aqui pra vocês verem. Aí eu tenho aqui, pra quem também vai fazer manutenção, eu tenho aqui um microscópio eletrônico, porque tá cada dia mais difícil de ver essas peças, né? E aí eu consigo acompanhar lá na tela do computador. Eu vou vir aqui pra vocês verem se ficou uma boa solda, a pinagem certinha. Olha, aqui está a saída. Veja que a placa tá cada dia menor, né? Aqui eu tenho um aparatozinho aqui com um microscópio eletrônico, aí eu posso acompanhar lá na tela do computador pra mim saber como ficou a troca do chip. Se pegou solda, se não pegou, conferir trilha, tudo certinho, tá bom? Nesse caso aqui funcionou perfeitamente. Ela já tá ligada agora, depois que eu coloquei a fonte, né? Com 9 volts, voltagem correta. Como eu falei, eu só não vou erguer aqui o volume devido aos direitos autorais. Deixa eu ver se eu consigo a FM aqui pra gente chiar. Vamos mudar aqui pra FM. A FM chianda. Então já dá pra vocês perceberem que tá com solda, né? É isso daí. Então se você tem aí essa caixinha, pessoal, lembra de conferir a voltagem das fontes que você tem. E nunca colocar uma voltagem acima. Veja que a entrada dela aqui, ó, 9 volts. E o cliente acabou colocando 12 volts, tá? Então vai dar problema na sua caixa de solda, beleza? Até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E eu te aguardo no próximo vídeo. Também deixa aquele joinha e compartilha com seus amigos pra ajudar o nosso trabalho, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.